Bom dia, já ouviu aquela frase? Se todo mundo tá falando, então é verdade. Ai, esqueci de me rodar aqui. Se todo mundo tá falando, então é verdade. Eu tenho aprendido que isso não vem a ser toda a verdade. Pois bem, meu nome é Davi Antônio Ferreira. Um beijo, eu quero pedir pra você dar o like, se inscrever no nosso canal. Nosso canal é novo e eu quero crescer como YouTube, claro. Que humildemente, segundo a sua oportunidade. Pois bem, o que eu acabei de falar no início do vídeo, é uma realidade incontestável. Nós vimos isso nesses últimos anos. Pois bem, eu vim aqui pra falar de um jovem YouTuber chamado Felipe Neto. Antes de eu conhecer o mundo dos YouTubers, que eu não conheço, claro. Mas eu só queria deixar esse vídeozinho aqui pra tentar arrumar alguma coisinha aí. Não vou ser hipócrita mesmo. Mas eu queria comentar algo com você. Ó, cuidado, hein? Com as suas filhas. Vendo aquele rapaz lá do cabelo colorido. Aquilo lá é uma influência. Aí eu peguei com os vídeos de Felipe Neto. Vi. Mas não vi tudo. E já dei minha sentença. É verdade. Esse cara não presta. Ele pita aquele cabelo dele ali. É pra disfarçar. É pra chamar a atenção das crianças. Um certo dia eu tava ouvindo todo mundo falar. Lucas Neto. Felipe Neto. Falei. Poxa, mas esse cara não é uma influência pras crianças. Eu parei pra ver um vídeo. Nada daquilo que passaram pra mim. O que eu observei em Felipe Neto. Ele é um cara. Que tem satisfação em dizer que já foi católico. Mas que hoje não pratica mais a religião católica. Em alguns vídeos ele apresenta a família dele com satisfação. Ele foi criado pela mãe e pela avó. Não me lembro se ele cita o pai. Não me lembro. Mas tem um vídeo que ele fala muito da mãe e da avó. Não tem vergonha de mostrar suas origens. Ele vem da região norte do Rio de Janeiro. Ali do Engenho Novo. Ele chega a dizer em uns vídeos que ele morava perto de uma comunidade ali. É um cara eclético. Ele é uma pessoa que se mostra muito ser centro-esquerda. Ele repudia as ações do PT no que se diz respeito à corrupção. É um cara que luta em prol das causas feministas. De mulheres que verdadeiramente reivindicam seus direitos. É contra a violência. Não essas feministas que defecam na rua. Mas o que me fez de pronto ter essa certeza de que Felipe Neto não é tão vilão assim. Porque pelo que eu ouvi, contrário a ele. E isso me criou uma curiosidade de pesquisar a fundo. E eu percebi, pessoal, que às vezes você é levado pelo que você ouve. E a Rede Globo de televisão fez muito isso na década de 80 e 90. Pelo fato de ter o monopólio da notícia. Ela manipulava. A Rede Globo conseguiu mexer na política, na educação e na cultura. Tendo monopólio, tendo a hegemonia, a Globo levantava quem queria e abatia. Quem queria. Mas com a explosão da internet, o que aconteceu? A explosão da internet fez com que pessoas se transformassem em independente. Hoje, a mídia e pessoas de influência na sociedade não tem condição de mudar mais. Pensamentos de pessoas de influência a mais ninguém. Não tem poder mais de controlar massas. Não tem. Porque cada cidadão tem a sua independência na internet. Você pode reparar. Sai uma notícia na televisão que a pessoa faz. Vai na internet pesquisar. E nós vimos isso aí através dos fake news que estão surgindo. Sabe por que as vezes eu fico feliz por existir os fake news? É porque o fake news está sendo o divisor de águas. Pode reparar. Essa eleição é uma eleição que vai eleger Bolsonaro através das fake news. Fake news. Está vendo aqui, meu irmão? A direita e a esquerda? Olha no vídeo. A esquerda e a direita? Então, o meu aqui é o divisor de águas. O fake news veio para trazer esse divisor de águas. Ou seja, a partir de agora, todo mundo que ouviu uma notícia e recebeu uma notícia no zap, no facebook, não vai acreditar de pronto. Vai fazer assimilações e vai buscar se aquilo é verdade ou não. Foi o que me fez perceber que Felipe Neto não é esse vilão que nos apresentaram. E tem mais. Ele vai passar o índice Nunes em popularidade. Escute. Em alguns meses ou dentro de um ano, Felipe Neto vai ser o YouTube mais famoso do Brasil. porque eu percebi que os seus conteúdos são ecléticos. Ele trata de política, fala de religião. Ele é um cara independente e foi perseguido pela Rede Globo. Ah, Davi, mas estou defendendo. Não estou defendendo. Eu sou um cara que busca a verdade. E eu não me deixo ser manipulado como massa de manobra, não. Escute. O que você ouve, o que falam para você, não acredite de pronto e não passe para a frente. Pesquise para saber se aquilo é verdade. Porque através das falsas notícias do fake news, você pode estar destruindo reputação, família e caráter de pessoas. Então, já que você é contra o Felipe Neto, eu te convido de uma forma independente. Vai, pesquise. Procure saber se o que falam dele é verdade ou mentira. Hoje, eu tenho uma certeza. Felipe Neto é um cara maneiro, gentil e é um cara que é fácil de você lidar com ele. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no meu canal para receber as suas notificações e ajude esse canal a crescer. Se você gostou, nós vamos trazer mais conteúdos explicando para você acerca das notícias que podem influenciar. Valeu!